Olá, amigos! Eu e a Clarinha temos algumas sugestões criativas para te ajudar a realizar o teu trabalho para o torneio Águas Sem Fronteiras. Escolhe uma folha do tamanho que preferires. Podes escolher A1, A2 ou A3. Podes utilizar os materiais que mais gostares, desde lápis de cor, a canetas coloridas, aguarelas ou até mesmo tinta de água. Também podes explorar outras técnicas, como a fotografia. Poderás realizar pósters ou até mesmo um vídeo com as tuas fotografias. Podes pedir ajuda ao professor responsável pela tua turma. Estas foram apenas algumas sugestões. Explora a tua criatividade no desafio da poupança de água.